Música Quando nós plantamos uma semente, nós temos que ter uma ideia de quando é que vamos vê-la germinar. E se nós não tivermos uma noção, vamos estar à espera que numa semana, num mês, quando aquele semente em particular só começas a ver ela germinar, passar três meses. Então já estou ali uma semana, já estou... Nós temos que saber o tempo que as coisas demoram. Há certos objetivos que temos que ser pacientes. Mas não é só o ser paciente, nós temos que ter uma noção realística da duração para. Porque quando nós temos uma noção realística do tempo, nós depois temos um ano. Então, se eu vou demorar seis meses, então, dentro daquele ano, eu vou conseguir programar, porque depois vou pegar neste bolo, que é assustador, muitas vezes um objetivo é assustador, e vamos cortá-lo. Vamos, por exemplo, usar a viagem a Paris. Primeiro, aquilo... Pegar, ir no avião e Paris... Atenção, ok. Primeiro passo, definir as datas. Segundo passo, comprar os bilhetes. Terceiro passo, procurar o hotel. Definir o que é que vai na mala, o que é que vamos fazer ver, qual é o roteiro. Estas coisas todas, se forem feitas devagarinho, tarefa por tarefa, às vezes nós estamos a pensar, a viagem... Não. Primeiro, roteiro. Fecho. Tique. Semana... Última semana de janeiro. Ter o roteiro de Paris definido. Pronto, é só uma coisinha. Não é aquela coisa gigante. Então, e depois, dividir, dar aquele bolo, cortá-lo às fatias. Mas nunca vos aconteceu terem assim um bolo e dizer, eu não como isto, ah, tanta coisa, tanta coisa. Depois corta as fatias, depois começa a ver o filme e depois já foram duas. O que é que vais dizer? Porque depois te vem ali à Odissele e a seguir com os bolos dela. Pois, e eu estive a olhar, eu estive a ver. Ai, a Adelaide já esteve ali a mandar os olhinhos. Estive, estive a ver e estava a pensar que se calhar ia ficar até o final do programa, porque se calhar vão dar fatias, não é? Quem sabe, quem sabe? Isto para dizer que temos que definir os objetivos e depois repartí-los. Portanto, essa é a dica número 3. Repartir em tarefas quantificáveis, em coisas palpáveis, que nós conseguimos realmente ver um progresso. Porque muitas das vezes nós desistimos porque não estamos a ver as coisas a progredir. E se formos uma tarefazinha e celebrar sempre, que seja um TIC, se tivermos um Vision Board, que seja um PIN de localização, um flash, qualquer coisa, ligar a amiga, olha, consegui, a primeira coisa está feita. Isto para nós sentirmos que estamos a realizar, porque é muito fácil perder o foco. Portanto, depois de dividirmos em tarefas mesuráveis, há que planear o nosso ano, mês a mês, semana a semana, dia a dia. Portanto, são as técnicas de organização pessoal. Portanto, isso também é um dos workshops que faz parte da minha sequência de workshops que dou. Porque é importante que estas tarefas e que tudo tenham uma data, quando nós não damos uma data, principalmente eu, se não tiver uma data, por exemplo, eu sabia que tinhas que escrever um livro até ao final do ano. Era um objetivo meu, um romance, mas não estava a sair. De repente, graças a Deus, veio a tempo, mas depois não conseguia parar. Mas estava mais um TIC. Quando eu acabei aquilo, foi um dia antes do meu aniversário, porque eu estava a dormir três horas por dia. Eu acordava às três da manhã para escrever, porque eu tenho que trabalhar, não é certo? Portanto, eu sou escritora, mas também sou engenheira, como disse há pouco, e trabalho durante o dia, e sou mãe, e tenho uma agência, tenho muita coisa para fazer, quando é que eu vou escrever? Levantas, dormes três horinhas, e estava ali às três da manhã, um capítulo. E como é que eu consegui? Abri um grupo das minhas meninas que me seguem, e mandava todos os capítulos, mandava. E elas querem mais. Dava-me a motivação para continuar. Porque às vezes, quando estamos sozinhos numa viagem, aí está, dica número quatro. Procurem quem vos possa ajudar a cumprir com os vossos objetivos. Seja de uma forma direta, seja o suporte. O facto de eu estar a escrever. Ai, Adelaide, e agora o que é que vai acontecer? Eu quero mais. Não vá dormir agora. Não, 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 não vá para o trabalho. Eu quero mais um capítulo. Então, já vai, já vai, e agora continuas. E nós continuamos, que elas também querem ver. E nós também, como eu digo, sempre disse-se um bocadinho louco, eu não sei o que é que eu vou escrever. Quando chego no capítulo, não sei o que é que vem daí. Como eu digo, a minha irmã, que me dita a história, eu só estou aqui para escrever o que me adito. A minha irmã. Sim, a minha irmã, que está, Deus a tenha, eu acho que ela é a minha fonte de inspiração, e ela vem-me ouvir e diz, agora aconteceu isto, agora aconteceu isto. Também não sei o que é que vai acontecer. E às vezes eu estou escrevendo e digo, ou faro, paro. Oh, meu Deus. Até eu porque fico surpresa. Não acredito. A sério, vocês não ligam. Os escritores devem ter, se calhar devem ser tudo, um bocadinho todos como eu. Somos assim, um bocadinho. Às vezes vejo mesmo lá para o top e digo, não acredito nisto. Ah, sério. Sério, é verdade. Eles a ter umas canas, a ter uns foguetes, vou apanhá-las. É surpreso, é surpreso. Todos os escritores têm uma pancada, é isso. Eu tenho, falo por mim. E alguns que eu conheço também, mas não vou citar nomes, está bem? Para eles não ficarem chateados. Mas isto para dizer que eu abrir o grupo, ajudou-me a... porque não é fácil dormir três horas por dia durante duas semanas. E escrevi em duas semanas. Ah, boa. Isso é o que é, não é fácil, certo? Mas para que as coisas aconteçam, nós temos que ter sempre o nosso suporte. As pessoas que nos apoiam, que nos digam, olha aí que tal isto, ou que tal aquilo, ou que me vais escrever. Ah, pá, não acredito. Fim de semana, não. Domingo não escrevo. Não vais escrever o domingo. Porque não pode ser. E lá está o domingo. Saíram logo três capítulos. É, pá, sério. Isto para dizer que encontrem grupos de apoio. Ninguém vai ao lado nenhum sozinho. Uhum. Embora muitas das vezes nós pensemos que sim, mas é importante termos pessoas à nossa volta, porque, como eu digo, sem apoio, o que é que me interessa? Com os escritores, se os escritores não tiverem quem lê o livro, porquê que eu vou escrever? Bem, eu leio, eu também sou leitora por isso. Mas isto para dizer, nós precisamos uns dos outros. E quando nós estamos a fazer o nosso plano, as nossas tarefas, e às vezes achamos que é muita coisa, é porque estamos a tentar comer tudo sozinhos. Uma feijoada sabe melhor se tivermos companhia. Não é? Estamos ali todos e a falar e a servir e a comer. A refeição passa tão rápido, nem demos conta. Afinal, estamos ali há quatro horas numa diversão. Isto para dizer que, quando estamos em conjunto, quando estamos em harmonia, as coisas fluem melhor. E traçar objetivos de uma forma individualista é o que a maior parte das vezes nos trava. Até porque existe aquela tendência, não pode dizer nada a ninguém, porque vão dar mau olhado. Atenção, o problema não é partilhar, é saber com quem partilhamos. E o grupo, o pessoas que nos chega e que está à nossa volta é um grupo que tem que ser escolhido por nós. Aquelas pessoas que às vezes, só uma palavra, vocês não conhecem, pessoas que às vezes uma palavra vos põem logo vestir a motivação. Nós não podemos conviver. Ou aprendemos a bloquear, porque há pessoas que não conseguem bloquear. eu aprendi a bloquear. Há pessoas que eu consigo bloquear, há pessoas que eu não consigo bloquear. Então as que eu não consigo bloquear é, pá, dá-me a go away porque eu tenho coisas para fazer. Porque às vezes uma palavra, um tiquezinho, dá um pinguezinho na nossa motivação e lá vamos lá, sem que se calhar até têm razão. Se calhar não vou conseguir. portanto nós temos que escolher quem está à nossa volta e quando nós temos as pessoas certas à nossa volta temos que partilhar porque elas vão nos ajudar a catapultar, vamos chegar mais rápido, não é? É como várias pessoas a tentar chegar ao topo de um murso, andarmos uns em cima dos outros, vamos lá chegar. Temos que partilhar, temos que partilhar com quem direito e o grupo é escolhido por nós. Nós temos o direito de escolher as pessoas com quem nos relacionamos. Não somos obrigados a estar com pessoas que nos fazem sentir mal, não é porque é família ou porque é amigo de há muito tempo. Se não vos faz bem, vai-vos travar, vai fazer com que aquela tarefa demore mais tempo. Então vamos procurar pessoas que nos ajudem naquela tarefa e porque naquela pessoa que nos ajuda naquela tarefa nós ajudamos a essa pessoa de outra forma ou a outra pessoa. Acaba por ser um ciclo. O importante é estarmos nas energias. Muitas das vezes as coisas não acontecem. Por exemplo, eu amanhã vou escrever um livro. Isto era outubro. Eu tenho que escrever o livro antes de fazer antes. Tu estás maluca? Escrever um livro em duas semanas que faço? Isso é impossível. A trabalhar com um filho com as pessoas. Isso é impossível. Então, se calhar tens razão. Ou então, impossível. Comigo não funciona. É como nós reagimos aos comentários. Mas como eu já sou um bocadinho esperta, não tem ninguém à minha volta que me diz impossível. Porque eu já escolhi as pessoas na minha volta. E é que eles dizem impossível. Bloque. Bloque. Não é? Temos que bloquear. E é importante escolhermos as pessoas da nossa volta. E depois, muito importante, analisarmos durante o percurso as tarefas que foram cumpridas, se foram cumpridas dentro do tempo, se não foram, porquê. Esta autoanálise deve ser mensal. Eu, portanto, para mim, eu mensalmente chego ao final do mês e, ops, como é que foi janeiro? Ups, falhei isto, falhei aquilo. O que é que eu posso fazer para recuperar? Porque se eu chegar ao final do mês e muitas vezes duas em duas semanas também faço uma pequena análise e eu perceber o que é que está a ficar para trás, ainda estou a tempo de apanhar o comboio. Se chegar a março e estiver a pensar no que não fiz em janeiro, já estão em março. E vocês se repararem, já estamos a chegar a 2020, agora, não há dias, vim aqui para o primeiro programa em 2019, já estamos no fim. Sim, sim. Não é? Isto para dizer que é importante analisarmos, pararmos, nós não paramos, nós queremos estar sempre a correr, nós temos que parar. Porquê que não está a acontecer? O que é que falta? O que é que eu preciso? O que é que eu posso fazer? Ou, às vezes, é, será que é mesmo isto que eu quero? Porque, às vezes, parecia bem aquilo, acho que é isto, mas quando vamos a fazer as coisas bem, se calhar não é bem isto. Não há problema nenhum. Reset, restart. Voltamos a... Não há problema nenhum em não cumprirmos com o objetivo desde que nós percebamos que não é algo que nós... Afinal, não era bem isto. Não há problema nenhum. Vamos fazer o reset. Não vale a pena continuar a perseguir algo que, no fim, nem nos vai dar satisfação porque nós estamos a fazer só por fazer. Fazer por frete. Não há tanta coisa que nós fazemos por frete, que não sejam os nossos objetivos e os nossos sonhos. Sonhar por frete, para o amor de Deus. Sonhar é sonho inconvontado. Por frete, não. Há coisas que, vivendo em sociedade, têm que ser feitas por frete. Mas mesmo essas coisas que nós sabemos que é por frete, se fizermos uma atitudezinha positiva, que é outra das dicas, a coisa vai lá. Portanto, sorrir sempre. Parar com essa coisa muito portuguesa e africana de reclamar. Reclamar é bom. A gente gosta de reclamar. Estamos à vida a reclamar. Mas não agradecemos. E nós temos que agradecer muito e estar muito grátis por tudo aquilo que nós... Ok, não cumpri esta tarefa, mas olha, cumpri esta e cumpri aquela e percebi isto e percebi aquilo. Olha, isto não correu muito bem. Porquê que não correu bem? E estamos a aprender e estamos a agradecer só de saber que todos os dias termos comida na mesa, temos pessoas à nossa volta. Não há nada melhor. Nós temos que parar e agradecer e estar sempre com uma atitude positiva. se as coisas correrem todas bem é porque vocês estão a fazer alguma coisa mal. Ok? Se tu estiver a correr bem, acreditem, alguma coisa está mal. Porque não pode. A única forma de aprendermos é quando metemos a pata na poça. E depois, aquela sensação de meter a pata na poça às vezes é desagradável no início. Mas vocês já brincaram na poça? depois de meter a pata e começar a fazer desagradável. Vejam as crianças, é super engraçado. Aqueles programas da Peppa Pig, a Peppa brincar na poça, que é o máximo. Mas às vezes não. Isso para dizer que meter a pata na poça nem sempre é mau. Aí estava aqui uma poça, agora brincamos com ela e depois olha, toca andar, vamos limpar e seguir em frente. Aí isto tem que ser. Vão haver coisas menos satisfatórias no nosso caminho. Mas isto significa que estamos a caminhar. E estamos a caminhar conscientes e também estamos a caminhar em torno do desconhecido. Irmos sempre na mesma estrada, fazermos sempre a mesma coisa. Nós não vamos sair de onde estamos. Se estivermos satisfeitos onde estamos, ok, perfeito. Mas se nós queremos movimento, se queremos ação, às vezes temos que ir ali por aquele becozinho que nunca fomos antes. Um bocadinho de aventura, adrenalina e vamos com companhia. Entrar num beco sozinho é... Eu não vou. Eu não vou sozinha. Não dizer onde? No way. Mas se tiver companhia, até já vou já mais mais corajosa para formos aquele beco, não é? Nós quando estamos em grupo sentimos assim mais fortes. Isto para dizer que é importante também caminhar por locais nunca antes desbravados. Porque é assim que nós realmente vamos chegar lá. e é importante errar porque só erra quem faz. Quem não faz nunca vai errar. E outra coisa, nós só aprendemos com os erros. Por exemplo, imagina quando nós fazemos um teste e temos 50% e depois nos dão a oportunidade de repetir o teste, temos melhor nota porque sabemos no que erramos. se formos analisar porque é que erramos, vamos estudar e vamos melhorar aquilo em que não fomos tão bons inicialmente. Portanto, é preciso errar. Faz parte do processo. Se não estamos a errar, é porque estamos a viver uma linha em modo robô de safe. E quem joga seguro, ok, vive um bocadinho, mas não sei se diverte tanto. porque é importante termos uma atitude positiva, é importante nos divertirmos porque a vida é muito curta. Eu acho que a maior parte de nós já passou por uma situação dessas. Portanto, quem lê os meus livros sabe que a minha irmã é uma das situações para mim. Ela vive em mim, demorou muito tempo a aceitar, mas nós todos temos uma situação que nos faz perceber que a vida é curta demais. Então, pá, sério, divirtam-se. Divirtam-se, porque nós não sabemos. Bom, ontem, ao terrar, eu não sabia, não sabia como é que eu ia sair dali, se eu ia sair, porque aquilo... Mas... Mas estás aí. Mas estou aqui. E é assim que nós temos que fazer. que nós temos que fazer. Nós temos que fazer.